Vamos começar? Vamos começar! Tão sozinho, amor, nem é por você Neste meu alívio Vem, Deus, eu sabia Como te queria Que o amor foi preto E no entanto eu preciso Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Vem, eu só sei Amém 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 Ai, isso eu não sabi Que o amor do céu E no entanto eu queria dizer Eu só sei dizer-lhe Nem que seja só Para dizer adeus Vem ventre, ventre Mais uma Não ser ninguém O passado não foi o bastante Para lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Lando a lembrança Com você E você Fez questão de mudar Fez questão de negar Vem ventre 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 E o pedido de você fez questão de não dar, fez questão de negar, e por falar em saudade, onde anda você, o ambiente tem os olhos. E o pedido de você fez questão de negar, e por falar em saudade, onde anda você, o ambiente tem os olhos. E o pedido de você fez questão de negar, onde a gente ficava, onde a gente se amava, em toda a solidão. E o pedido de você fez questão de negar, e o pedido de você fez questão de negar, e o pedido de você, o ambiente tem os olhos. E o pedido de você fez questão de negar, e o pedido de você fez questão de negar, e o pedido de você fez isso. Nestes mesmos lugares, apesar dos pensares Me encanta você Me encanta você Ela disse-me assim Tem a pena de mim Vai embora Ele pode chegar Toda hora Eu não tinha motivo nenhum Para me rezar Mas aos beijos caí em meus braços E pedir pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela só fez o bem de correr Foi fazer o que eu fiz E o remorso está me torturando Por defeito A loucura que eu fiz Por um simples prazer Foi fazer o que eu fiz Foi o que eu fiz Foi o que eu fiz Por um simples prazer Foi o que eu fiz Por um simples prazer Foi o que eu fiz 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Onde a gente Ficou Fazer no canal E meia 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 E meia